Se certos pensamentos te incomodam, é o demônio que os causa para te preocupar, e não Deus, que sendo o Espírito da Paz, te garante tranquilidade. Os pensamentos vindos de Deus são completamente diferentes daquelas sugestões provocadas pelo maligno. Cristo é o Príncipe da Paz. Não poderia senão inspirar bons e santos pensamentos aos que lhe devotam suas vidas. Agora, o nosso inimigo usa das piores estratégias, única e exclusivamente, para ver a nossa perdição. É necessária atenção e discernimento. Que o Padre Pio nos ajude.